Cheguei agora da academia morta. Segundas-feiras, né, bebê-e-ris. Vocês estão vendo que eu tô indo malhar super tarde, né? Mas é o horário que dá e é o que temos, né? Vou me adaptar a um horário legal pra malhar sempre mais cedo. Só que ainda não tô conseguindo, então tô indo bem tarde, tô indo 10 horas. Enfim, depois eu venho falar mais sobre isso aqui com vocês. Outra coisa que eu queria falar com vocês, como vocês podem estar vendo o meu feed. Se tu ainda não viu, venha aqui ver. O meu feed tá lindo, maravilhoso, que eu tô amando ele. Tá um verde sol de praias, né, da viagem. E vieram me perguntar sobre edição de foto, qual o preset que eu uso, qual o filtro, como que eu edito as minhas fotos. Eu vou deixar os dois aplicativos aqui que eu uso, tá? E em especial, vou deixar também o aplicativo, vou deixar o link aqui do Airbrush, que é o aplicativo que eu uso, pra tratar a foto. Porque não adianta só você colocar um filtro, botar o preset, você tem que tratar a foto, né? Tirar as imperfeições e tudo mais. O aplicativo é super fácil de usar, ele é grátis, não precisa você pagar. Tem a versão paga, mas se você quiser não pagar também, tem muitas opções, muitas ferramentas lá. Então, é isso. Pra quem me perguntou, né, tirando meus presets, é o Airbrush, tá bom? Aí sobe aqui o link. Agora, se você já tem um aplicativo pra tratar a sua foto e quer saber como usar uns presets legais, tem inúmeras pessoas, blogueiras, vendendo presets, né? Os meus são... Eu comprei da Giovanni, vou deixar aqui, tá? O arroba dela. Ela tem um perfil próprio, que ela vende os presets dela. Eu, particularmente, amo as minhas fotos. A maioria são dos presets dela, que eu coloco, né, que eu adapto. E, gente, caso você nunca comprou, nunca tenha comprado nenhum preset, não sabe como usar, ela ensina tudinho pra vocês, como vocês usam. Qual aplicativo vocês baixam pra usar os presets dela. No caso, o aplicativo é esse aqui que eu vou deixar. E é isso, é super fácil, tá? É só ver lá se ela tá vendendo, porque ela tem uns pacotes imitados. Eu não sei se ela tá vendendo agora. De qualquer maneira, eu vou deixar aqui o Instagram.